Professor, a gente continua falando sobre a América do Sul porque tem notícias da Colômbia agora com o Gustavo Petro denunciando o golpe de Estado, a manchete traz aqui pra gente exatamente isso. Petro denuncia golpe de Estado em curso na Colômbia, o presidente da Colômbia alerta para um golpe de Estado, professor, através de ações do Conselho Nacional Eleitoral para suspendê-lo das suas funções. Explica pra gente, professor, o que está acontecendo por lá, por que o Petro está fazendo esse chamado, denunciando. A gente sabe que também sindicatos, movimentos já estão se mobilizando também para denunciar isso. Traz o contexto pra gente, professor. Eu quero começar, pelo fim, antes de começar analisando, veja como são as coisas. Se um golpe acontecer, o primeiro que vai ser solidário ao Gustavo Petro, sabe quem vai ser? Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro tem uma consciência política revolucionária, internacionalista. Apesar do doutor Petro estar somando com o doutor Lula, nesta marola aí, eu quero as atas, eu quero as atas. Se o Petro for ameaçado, Maduro vai ser o primeiro a ser solidário. Vai chamar atos em Caracas em solidariedade ao Petro. Como ele chamou, em 18, botou um milhão de pessoas em Caracas em solidariedade ao presidente Lula. E agora o Lula, sabe aquele ditado, guspir no prato que comeu? O Lula pedindo ata da Venezuela. Mas isso é outro assunto. Então veja, a Venezuela tem tradição de golpe. Eu nunca somei quantos golpes o Brasil teve. Somei agora da Venezuela. Se tiver golpe agora, vai ser o décimo golpe na história, desde que o país se tornou independente da matriz lá da Espanha. Eu não sei se foi 1922 ou 1924. Mas o primeiro golpe foi desfechado por ninguém menos que o próprio libertador Simón Bolívar. O grande Simón Bolívar, descontente com os rumos da independência que ele mesmo tinha ajudado a proclamar e criou uma república, ele mesmo, em 1828, deu o primeiro golpe. E aí no século XIX foram seis golpes e no século XX, três golpes. Então foram nove golpes até o momento. E aí se um golpe for dado agora, ele vai ser ou seria o décimo golpe na história da Colômbia. Eu lamento se isso acontecer, porque também toda a história da Colômbia, que já fez 200 anos de independência, 201 quebrado, não sei exatamente, é a primeira vez que um presidente, não vou falar de esquerda não, hein? Ele não é de esquerda. Um presidente progressista, do tipo Lula, vence as eleições e aí será então golpeado. Eu torço para que isso não aconteça, torço para que o movimento popular, sindical, vá para as ruas e que a solidariedade internacional, que o Maduro vai chamar a solidariedade, não tenham dúvida disso, para que o golpe não aconteça. Então, essa é a situação. Vamos acompanhando aí, a partir de amanhã, o professor Pitilo vai vir aqui comentar e nós vamos monitorando tudo isso aí, tá bom? É isso, sobre a Colômbia. Com certeza, com certeza, professor, a gente vai acompanhando, trazendo todo esse desdobramento, porque é preciso ficar muito atento e com certeza a mobilização popular, sindical, é muito importante nesse processo. A gente tem exemplo já do que aconteceu aqui no Brasil e a gente sabe o quanto essas forças são importantes para barrar tentativas de golpe.